Oi, gente! Estou ensinando mais um diário de obra aqui neste canal. Ai, gente, vocês estão amando, né, o diário de obra? Eu também estou amando gravar e ir embora esse forro aqui, ó. Tá me fazendo uma raiva danada, porque eu já não tô aguentando mais. Ó, eu estou indo lá buscar os meus pais. Eu consegui 12 pais, ficou um preço muito bom. O moço conseguiu pra mim, né? O moço não, o Wanderlei. O dono da casa de ração, onde eu trabalho de vez em quando, inclusive eu vou trabalhar essa semana toda. Ele conseguiu pra mim com preço muito bom, então eu tô indo lá buscar uma parte dos pais, porque eu não consegui trazer tudo de uma vez. Espero muito que vocês gostem, bora lá comigo. Ai, eu também vou buscar as madeiras de pinos que eu comprei, que no caso eu e minha avó tentam buscar na mão, gente, que é que pede, só que a gente não pagou. A gente não queria pagar 20 reais de carreira, gente, porque é dali até aqui. Então a gente vai buscar, espero muito que vocês gostem, acompanhem aí, ó como que está. A minha cagada ali parece que caiu, minha cagada? Sim, minha cagada caiu. Agora que eu vi. Mas tudo bem, gente, que eu vou refazer, vou comprar mais isopor, porque eu não sei se vocês viram, mas eu vou fazer um bozeria ali, ó, pra eu conseguir tampar aqueles buracos. Enfim, vai dar bom. Bora lá. Gente, olha o tanto de pallet. Aí tem tipo uns pallets mais clarinhos, tem outros ali, ó. O meu carregou ali, ó, os que eu escolhi. São bem clarinhos. Ai, depois eu venho e busco o restante. Gente, é um outro dia por aqui. Deixa eu falar pra vocês qual vai ser o meu projeto, iluminação não tá tão boa. Tô no meu quarto, que tá uma zorra, porque agora isso aqui, gente, vai ficar virado assim, de cabeça pro ar. Tem um milhão de coisas pra fazer hoje, só que eu vou ver se eu faço algumas coisinhas. A maioria dos projetos lá de casa vai ser feito com o meu closet. Vou dar adeus a ele, que inclusive tá um bagunço, que eu já tirei até uma madeira dali. Vou deixar a fotinha passando aqui da bancada, gente. Eu vou fazer exatamente essa bancada aqui que vocês estão vendo. Eu já compartilhei lá no Instagram. Se você não me segue lá, aproveito pra vocês me seguirem. Que lá eu dou spoiler, eu converso bastante coisa sobre a kitnet, sobre várias coisas. Então, vamos lá. E vou começar desmontando um lado, porque eu vou precisar. Adeus, closet! Gente, posicionei vocês aqui que eu tô sem o tripé. Deixei lá na kitnet. Agora eu vou começar a desparafusar, mas antes eu tenho que tirar essas caixas. Meu quarto essa semana vai ficar só bagunça, porque como eu vou desfazer do closet, eu vou ficar sem lugar pra poder colocar esses trens, né? Então, tô até vendo o que que vai virar isso aqui. Mas tudo bem, né? Essa semana eu vou montar tudo lá, se Deus quiser. A parte do closet, os balcões, onde vai ficar o cupidop, que no caso eu não tenho, mas eu vou ter. Futuramente. Gente, deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Olha, isso aqui são tudo coisas pra kitnet, coisas de cozinha que eu tenho. Depois eu vou mostrar tudo pra vocês. Eu guardei tudo aqui. Essa caixa aqui tá lotada de coisa de cozinha, que eu lavei tudinho, guardei. Tem taça, forma. Tem várias coisas aqui, então, tá tudo guardadinho ali. No dia que eu for montar a cozinha, eu vou mostrar pra vocês. E deixa eu continuar tirando esses trens. Bora? Bora levar isso aqui lá pra kitnet, né? Gente, ó, tá aqui a tábua de pinos de 30 centímetros de largura. E ela tem 3 metros, né? Então, ela tem que lixar, porque tá tudo no... Né? Tudo desse jeito que vocês estão vendo. Aí, a estante que eu falei pra vocês, que eu comprei lá no Leroy. Tanto gente tem... Lá no Leroy também vende partes pequenas, sabe? Tipo assim, só daqui pra baixo. Lá vende pra quem quiser fazer algo igual e não tiver ferramenta pra construir uma. No Leroy, na internet vende, aí é só comprar, tipo, essa parte aqui e madeira de pinos. É muito fácil, gente, essa bancada. Eu acho que vai ficar tão bonitinha ali. Coloquei os pallets aqui só pra ter uma ideia do tamanho do espaço da cama que eu vou ter que fazer. Porque a cama vai ter que vir só até aqui. Então, eu vou cortar o pallet. E vai ficar o espaço certinho da minha mesa aqui. Mas, enfim, isso aqui é pra depois. Vamos focar aqui na bancada mesmo. Bancada tem que pegar mais ou menos da altura desse... A bancada tem que ser da altura dessa pia. Vou pegar mético-tico, né? Saudades de usar mético-tico. Gente, eu tô sem trena. Tô sem trena, sem regula. Não sei onde vai parar. Vou posicionar aqui do lado. Pra eu tirar a base, né? Da pia. Precisa ser 100% certinho. Vou fazer só uma marcação aqui. Só pra mim saber aonde que eu vou ter que... Que cortar. Embora tem que ser certinho. Eu só vou fazer uma base. No caso, eu tô cortando um pouquinho mais pra baixo. Porque a tábua vai vir por cima, né? Cortar aqui na metade. Vou caçar uma trena. Alguma coisa pra eu não conseguir cortar aqui. Quase que deu. Olha a altura. Acho que eu vou tirar essa estrutura daqui e vou colocá-la pra cima. Isso mesmo. Eu irei azer. Gente, todas as marcações feitas. Deu um jeitinho aqui. Tomei uma trena. Está com 98 de altura. Aí, qual a outra tábua que vai vir? Vai ir pra um metro. De altura. Foi o que eu escolhi. Pra mim, que a alta tá ótimo, né? Se você for mais baixo. Aí, você... Se anapta conforme a sua altura. Eu acho que não existe um padrão. A gente tem que colocar com a altura da gente. Porque imagina ficar aquela bancadinha... Super baixa. Agora, eu vou cortar aqui... Na onde que eu risquei. Can't trust you. Take it back. You're a liar. Promises burning in the fire. No respect. Broke up with me in a text. You'll do anything to prove you're unruh. Picking fights. Stubborn even when I'm writing. You know you will never let it show. Every time I climb up your walls. Drop my hand and you let me fall. Prontinho. A base tá pronta. Agora, vou cortar as que vai vir aqui por cima. Que é aquela tava de 30cm que eu falei pra vocês. Yeah. I'm not going to the ground. Cause I'm done. I hate my life. When we fight. Take the blame. Every single time. Take it back. You're a liar. Promises burning in the fire. I guess I should know. Better. Can't trust you. Take it back. You're a liar. Gente, cortei. Não vou ficar falando muito aqui, sabe por quê? Tem vizinho que tá com som aqui, gente. Aí vai dar direitos autorais. Não sei se vai pegar muito, mas agora o que que eu vou fazer? Ali eu vou medir pra mim poder colocar as cantoneiras. Agora eu vou fazer a medição, furar e instalar as cantoneiras aqui tudo bonitinho pra gente encaixar tudo no lugar. Aí vai ser depois só o mesmo acabamento. Lixar, que tem que lixar bem inchadinha pra ela ficar clarinha, igual aquela madeira ali, ó. Aí agora eu vou fazer isso aqui. Cantoneiras que eu comprei foi essa. Ela tem 30 centímetros ou 40, se eu não me engano. Aí são duas pra eu poder colocar aqui uma pra cada tábua, né? Pra não correr risco. Agora eu vou medir a altura do dali, ó. Daquela base que eu fiz, né? Então é 98 centímetros. Tchau. 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 Tchau, tchau. Gente, amei essa bichinha aqui, meu amigo que me emprestou. Ela é uma furadeira e parafusadeira da Makita. Perfeita, gente. Pra quem tem medo igual eu, fura os buracos tudo certinho. Eu amei. Essa bichinha aqui é cara, tá? Um trenzinho disso aqui deve ser uns 700 reais. Eu vou comprar uma pra mim em nome desse Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Claro que tem que dar acabamento sem acabamento, né? Nada fica bonito. Gente, basicamente essa é a bancada. Tem que dar acabamento, tá? Assim, tem que lixar, vocês tá vendo, né? Que madeira tá bem suja, bem porosa. Depois que lixar... E eu também não vou parafusar ali ainda não, ó. Depois tem que parafusar aqui. Eu não vou parafusar ainda porque eu ainda vou dar acabamento, várias coisas, né? Então... Só fiz mesmo a base da bancada. Ai, gente... Ai, eu até imagino o pendente de palha ali, assim, com aquela luz quente. O balcão aqui vai ser dessa mesma madeira aqui... Que eu vou fazer aqui. Que eu vou fazer aqui pro fogão, pro cooktop, né? Vou aproveitar as coisas que eu tenho. Vai ter prateleira aqui... O espaço ficou ótimo aqui, gente. Dá pra... Dá pra me andar perfeitamente aqui. Não me atrapalhou em nada. Eu acho que tem que até arredar um pouquinho pra cá. Mas a cama ali vai caber de boa. Assim eu espero, né? Porque eu já purei que é estranho ali. Mas qualquer coisa dá pra me arredar um pouquinho também. Que não tá presa ainda, né? Dá pra me arrastar um pouquinho. Agora é lixar toda essa bancada, aqueles buraquinhos ali. Eu acho que eu vou tampar eles com pó de madeira. Vamos ver. Deixa eu andar bem de trás pra vocês verem. Depois que lixar, gente, essa madeira e invernizar, tiver o lustre aqui, o pendente, na verdade, vai ficar top. Aí eu tô querendo colocar umas duas banquetinhas aqui, né? Pra eu poder sentar pra comer. Claro, quando eu estiver cozinhando aqui e vir alguém aqui, não dá pra pessoa, né? Ficar aqui, sentada. Aí, no caso, dá pra ela sentar aqui, na ponta. Mas... Ai, gente, tô muito feliz que deu certo. Então, gente, deixa eu esclarecer algumas dúvidas. Sobre a geladeira, eu acho que eu não vou colocar uma geladeira grande aqui, porque aqui não foi projetado pra ter geladeira grande. Na verdade, eu ia ser só um quarto. Depois eu fui mudando todo o meu projeto, fui, tive a ideia de fazer kitnet. Então, eu tô pensando em só colocar um frigobar. Eu vi um frigobar de quase um metro. Ele é mais grandinho. Se eu for colocar ele, Aqui, depois, vai ser fechado a parte da frente e ele vai ser encaixado ali naquele cantinho. Ali naquele cantinho ali, ó. Ele vai ser encaixado ali. Porque aqui não foi projetado pra ter geladeira. Mas também dá pra me encaixar o frigobar ali debaixo da pia. Eu não sei, gente, onde que eu vou pôr, o que que eu vou fazer. Enfim, aceito sugestões aí, ideias. Eu queria mesmo uma geladeira, só que... Gente, não é possível pôr aqui. A não ser que... Tenho outra ideia. Eu tive uma outra ideia esses dias. Eu pensei em transformar isso aqui em uma ilha. Colocar o fogão aqui. Só que ao mesmo tempo é muito perto da cama. Então, assim, vai cair gordura e tal. Embora eu não quero fazer muita coisa de gordura. Eu quero comprar o MyFryer. Tipo assim, pra poder evitar a gordura aqui dentro. Eu não quero fazer fritura. Isso aí é uma coisa que eu tô descartando 100%. Eu tenho que ter o MyFryer. Porque eu não quero fazer fritura pra sair espirrando gordura pra todo cantelado aqui. Então, aceita as sugestões de ideias que vocês possam me dar. Pra onde que eu vou colocar esse trem que eu ainda não sei. Igual eu falei com vocês. Vocês acham legal a ideia aqui? Se eu fazer o cooktop aqui? Não sei, né, gente? Eu acho que dá bom. Ó, aí o cooktop ia ficar bem aqui assim no meio. Ou assim aqui mais no cantinho, sabe? Pra eu poder aproveitar isso aqui de bancada. Eu colocaria ele aqui mais pra eu poder aproveitar esse outro lado ali de bancada. Aí daria pra eu colocar uma geladeira aqui. Uma geladeirinha aqui, pequenininha. Mas não era o que eu queria pra falar a verdade pra vocês. Vamos ver, gente. O que que isso vai dar? Bom, gente. Desculpem aí a falação. É porque se eu não explicar direitinho, depois vocês comentam falando que eu não tô explicando e tal. E tem coisas que eu tenho que explicar. Eu tenho que perguntar a vocês. Peço ideia e tal, que eu também fico meio perdida. Aí é uma forma de eu me expressar pra vocês. Pra vocês entenderem o que que está passando aqui na minha cabeça. Mas eu não gosto de ficar falando muito e tal. Mas às vezes é preciso. Mas pode deixar que não vai ser todos os vídeos que eu vou ficar nessa falação, tá? É só porque às vezes minha cabeça tá cheia de coisas e eu fico meio perdida também. Porque nem tudo, gente, eu faço de uma vez. É que eu penso muito. Às vezes eu faço, mudo de ideia e tal. Eu troco as coisas de lugar. Então, por isso que eu expressei dessa vez pra vocês tudo que tava aqui dentro de mim, da minha cabeça. Gente, eu vou finalizar esse vídeo porque esse vídeo já está quase com 20 minutos. E eu tô lotada de coisas pra me fazer hoje. Eu não vou conseguir gravar mais nada aqui. Inclusive, ó, já peguei a outra estante pra poder fazer o outro projeto ali. Ali também, do banheiro. Coloquei ali, mas a altura não deu. Enfim, gente. É muita coisa. Acompanhem aí a saga da Kitnet. Gente, eu tô amando essa parte. Graças a Deus a parte de fazer os móveis, que é o que eu mais gosto. Embora, vou lixar esse tretinho aqui ainda, tá? Porque não acabou não. E também as paredes, falta pintar. Enfim, gente. Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.